E já, naquele momento, foi estabelecida a preparação para que recebesse a Câmara dos Deputados. Então já havia sido tratado desse assunto. Infelizmente, não aconteceu talvez o mesmo, os senadores foram sem ter tido previamente a marcação. Mas eu já estava tratando de marcar para que a Comissão da Câmara lá estivesse. Está escrito para falar, senhor presidente? Para falar contra a moção do deputado Glauber. Presidente, eu quero dialogar com as informações que eu tenho. Por enquanto, eu só tive dois tipos de informação para tomar qualquer decisão em relação a essa questão. O depoimento de V. Exª e o Twitter do deputado Caiado. Olha, eu não vou tomar uma decisão baseada única e exclusivamente em informação de Twitter, deputada, do senador Caiado, com todo o respeito humano que eu possa ter a ele, mas com as diferenças ideológicas que são claras. V. Exª acabou de afirmar no microfone que teve o contato com a representação brasileira e que a resposta dada foi que o governo venezuelano garantiu o processo, inclusive, com proteção policial aos representantes brasileiros que lá se deslocavam. Não fui eu que disse isso, foi V. Exª que acabou de pronunciar essa decisão ou essa informação pelo microfone da Câmara. Me desculpem, ou seja, para mim não importa se essa moção vai gerar desgaste X ou desgaste Y. O que baseia aqui a minha fala são as minhas convicções. Não é de hoje que esse processo de disputa com países da América do Sul, Venezuela, Bolívia e Equador, é palco de disputa política dentro dessa casa. Com todo o respeito que eu tenho ao deputado Mendonça Filho, já cansei de ver moção aqui de repúdio a governos de países da América do Sul para fazer a disputa política local. Eu, pessoalmente, enquanto não tiver informações precisas sobre o assunto, eu não vou aqui repudiar algo que eu não tenha convicção do que aconteceu. Assuma um compromisso. Se amanhã ficar caracterizado um processo de violência, seja pela Venezuela, pela Bolívia, pelos Estados Unidos, pela Colômbia, contra a liberdade de qualquer parlamentar brasileiro, eu vou votar a favor da moção. Agora, não faço o jogo político, entendo os parlamentares que não querem dar continuidade a essa discussão por considerar que ela não seja profícuo, entendo e respeito, mas eu, pessoalmente, não vou basear meu processo de decisão ao Twitter do senador Ronaldo Caiado. Respeito, pessoalmente, o senador como respeito qualquer ser humano. Ideologicamente e politicamente, as posições dele sempre foram de combate ideológico, político, à Venezuela, Bolívia, Equador, Uruguai e aos outros países da América Latina, com uma posição mais próxima ao Osteo, nos Estados Unidos. Respeito, não é a minha posição, e exatamente por não ser a minha, enquanto não tiver informações precisas sobre o que aconteceu, não vou emprestar, por enquanto, meu nome a essa moção. Mais uma vez, assumindo o compromisso, se ficar comprovado que agressões aconteceram, voto sim. Enquanto não tiver informações, não voto. Falar a favor da moção. Falar a favor da moção.